Olá, eu sou o Marcos, na leitura de hoje eu trago pra vocês DUNA, Casa Atrades, né, a casa dos Atrades, ou DUNA House Atrades, volume 1, que reúne as edições de número 1 a 4 de DUNA House Atrades, tá? Ele foi lançado em 2021, junho de 2021, essa edição aqui, da Boom Studios, escrito por Kevin J. Anderson, com arte de Dev Promenick e Kappa Jay Lee. Ah, Brian Herbert também ajudou no roteiro desse GB aqui, tá? Bom, o que você vai encontrar então em DUNA, Casa Atrades? Você vai seguir alguns personagens da série DUNA, mas no passado, bem antes do livro DUNA, tá bem antes, é bem antes, vai, porque o nosso Duquileto, né, que já é um senhor, né, no filme, no livro, aqui no caso ele é um jovem, né, é um jovem bem novinho ainda, né, um adolescente na verdade, então a gente vai conhecer vários personagens da sua juventude, entre infância e adolescência, e alguns dos personagens antes, né, bem antes, no tempo, obviamente, tá? Alguns personagens que a gente vai conhecer, a gente vai seguir nessas edições aqui, são Pardot Kainz, né, o nosso planetologista, de verdade interessante que ele é contratado pelo Imperador Elrod, nem é o Shaddam IV ainda, é o Imperador Elrod, que é o pai do Shaddam IV, tá? Então ele contrata o Kainz e envia ele pra DUNA, o Kainz estava fazendo outros trabalhos de planetologia em outros lugares e é enviado pra lá, então você vai acompanhar nessas quatro primeiras edições o Kainz chegando a DUNA e se conectando com o planeta, você vai entender quem ele é, né, como ele trabalha, e obviamente são só as quatro primeiras edições, a gente já tem outras lançadas, mas não reunidas em um volume único, né, então você vai entender como ele vai acabar se encontrando e conectando com os Framing e dali em diante, tá? Enfim, e aqui na verdade você vai do Kainz, pelo menos desde o momento que ele chega a DUNA, antes de DUNA, a chegada a DUNA e até ele encontrar o primeiro Framing, tá? Além disso você vai também acompanhar a história do Shaddam IV, que ele é um jovem, na verdade, né, pra um adulto assim, e ele tá fazendo um plot, né, tá conspirando a morte de seu pai, porque ele quer tomar o poder, então você vai entender como isso acontece e como isso vai se desenvolver, tá? Além disso você também vai comprar o Duncan Idaho, olha, esse personagem foi uma grande surpresa na verdade, eu não imaginava que fosse assim, eu não tenho lembranças de quando eu li os livros da infância do Duncan Idaho, né, o Duncan Idaho perdiceu uma casa, né, uma grande casa, uma casa nobre, não uma casa muito grande, mas uma casa nobre, que perdeu a cabostona, um escravo dos Harkonnen, né, no caso, no Gibi, é que ele tem 8 anos de idade, e ele é usado como uma caça, né, os Harkonnen soltam ele no meio de algum lugar específico e ele tem que fugir, seja no esgoto, seja numa floresta, enfim, ele tem que fugir e sobreviver, e ele foge e sobrevive, porque a gente sabe que ele chega no livro, né, bem lá na frente, se você já leu até o Imperador Deus de DUNA, você sabe que ele chega muito longe, então, esse Duncan Idaho de 8 anos de idade, que é um escravo, ele vai avançando, você vai conhecendo quem ele é, a família, o que ele faz, os motivos, né, o que motiva ele, né, é muito interessante, foi muito curioso saber como ele vai vir a se tornar quem ele é mais à frente, tá. Além disso, também a gente vai ter o Raban, que é o sobrinho do Barão Harkonnen, e o Barão Harkonnen também, então, você vai ver o Barão Harkonnen dentro das suas conspirações de tentativa de poder, como ele tá lidando com DUNA, então, esse é o momento na história de DUNA, onde o Barão é o gerente, pra assim dizer, o cara que é responsável por gerir, né, a fabricação da especiaria, ou seja, responsável por toda a Harkis, né, o planeta DUNA, e o sobrinho dele, o Raban, psicopata e tal, várias coisas que ele faz, enfim, e tudo que envolve esses dois personagens aí, e também, obviamente, as Benegesserites, que a gente vai ver como começa a surgir aquela conspiração, né, das Benegesserites precisarem chegar no Quisar Haderac, né, aquele que é o iluminado, por assim dizer, o profeta, o, sei lá, o abençoado, o Messias, né, o Messias, né, inclusive, segundo o livro, Messias de DUNA, voltou à mente agora, né, Messias de DUNA, então, e como se envolve no jogo das casas, do universo, e, obviamente, com o Barão Harkonnen, né, aí, né, enfim, além deles, obviamente, a gente vai conhecer e vai seguir a história de Leto Atreides, né, Leto Atreides, um jovem ali, né, junto com o seu pai, que faz as apresentações, demonstrações na Arena de Touros, né, inclusive a gente sabe, eventualmente, que mais pra frente ele vai vir a morrer ali, né, nos livros já tem isso, se ele não sabia, lamento muito, no livro nem tem, no livro menciona que ele perdeu o pai no evento X, tá, de qualquer forma, você vai seguir o Leto Atreides, que é o pai do Paul Atreides, né, o grande Moadib, o Messias de DUNA, e essa sua infância, então, ele em Caladan, depois ele em Ix, né, o planeta mecânico, e como ele se envolve ali. Olha, eu fiquei extremamente espantado com toda a construção desse novo, não é o novo universo, mas, na verdade, de como esse passado está sendo extremamente bem construído, pelo menos pra mim, dentro do meu conceito, eu achei que foi muito bem construído, essa história passada desses personagens, que são personagens extremamente importantes pra saga, né, e, assim, é muito interessante porque na saga mesmo ele não toca em tantos assuntos assim, então tem essa liberdade criativa de construir esse passado deles, e, assim, eu tô gostando muitíssimo da série, né, eu li até o volume 1, no caso, comprei as 4 primeiras edições, gostei muitíssimo, estou curioso pra saber como a gente vai seguir dali, como a gente vai chegar, né, dessa série que tem no passado até o, abre aspas, presente, fecha aspas, né, do livro 1 do Duna, né, ok? Bom, é isso, caso eu tenha interesse em adquirir esse gibi, o link afiliado vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, se você quiser falar sobre isso e outras coisas mais, o link pro nosso Discord também está aqui embaixo na descrição do vídeo. Bom, é isso, eu fico por aqui, curte o vídeo, inscreve no canal e até a próxima leitura. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho